É hora de matéria pura aqui no Feminíssima e hoje a Karen vai falar de uma novidade, dá pra chamar de novidade, Karen? Dá, ele até tá no mercado há um tempo, mas agora ele entrou em voga, Karen. Sim, tá super em alta. Agora ele tá super em alta na Europa, fora daqui. E o que que é? Se chama óleo de cacai, ou cacai. Ele vem de uma planta nossa, amazônica, né? Ele vem da nós, de uma árvore amazônica. Lógico, essas plantas de onde ele é extraído, elas são da Colômbia, da Venezuela e do Peru, porque precisam entrar numa altitude maior da Amazônia, né? Mas é um óleo maravilhoso. O primeiro, o efeito que ele tem, muito bom, Karen, diferente da grande maioria dos óleos, ele tem o toque seco. Hum, isso é importante. Ele não dá a sensação de óleo. Porque senão a gente fica toda oleosa, né, Karen? Isso. Ele tem o toque super seco. Ai, que cheirinho bom. É que esse aqui já é outro, esse aí é a nossa complementação. Ele tem o toque seco, não tem aquela oleosidade, não fica aquela coisa pegenta do óleo, né? O que que ele tem de bom, Karen? Ele tem três vezes mais retinol do que óleo de rosa mosqueta. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele consegue melhorar as manchas. Ai, que maravilha. Sabe aquela cicatriz que a gente tem? Sim. Ele consegue fechar a cicatriz e não deixar aquela marca de cicatriz. Ele ajuda no melasma também? Ajuda no melasma. Porque as pessoas procuram muita alternativa. Sim, o pessoal busca bastante, né? E com duas gotinhas dele se espalha no rosto inteiro. Sim, porque eu vi como ele rende. Tu viu? Tu botou uma gotinha de nada. Isso, e ele espalha muito bem. E ele é pra ser usado no rosto ou colo, pescoço? Vamos lá, ele pode ser usado no rosto, no colo, no pescoço. Ele tem 50% a mais de vitamina E do que o óleo de argã. Então, ele pode ser usado como finalizador de fios. Mas que bárbaro! Por isso, ele é um óleo extremamente versátil. Ele foi extraído, ele tem uma extração super crítica. Então, ele não tem nenhum tipo de diluente. Ele é quase que, ele é o óleo puro mesmo, né? Sim. Então, ele consegue competir com o óleo de rosa mosqueta, que todo mundo adora. Pra mancha. Ele compete com o óleo de argã pra hidratação. Ele compete pra cabelo, né? E ele dá uma firmeza de pele também. Então, por isso que ele tá sendo o queridinho da vez. Claro. Por não ter aquela sensação peguenta do óleo. Sim, de rosa, não é? Ele é feito com 75, ele tem 75% dele é vitamina F. Que regenera a pele, que melhora toda a parte de elastina, de colágeno da nossa pele. Então, ele é um óleo super completo. Tá, e dá pra passar no corpo, ele pode ser corporal também? Ele pode ser corporal, ele pode ser colocado dentro de formulações, ou ele pode ser usado. Ah, de repente tu misturar no hidratante. Misturar ele no hidratante. Porque ele ganha só nessa apresentação, cara. Não, essa apresentação tem a gente assim, óbvio. Não tem nada tão bom. De boa base. Que é uma das melhores óleos hidratantes. E lavanda, pra que a pele acalme, pra que tenha uma sensação boa. Pra que a gente fique tranquila, porque o cheirinho fica no nosso. Ele é um cheiro bem suave, tu pode ver que parece. Muito, muito gostoso. Então, a gente ainda deu uma potencializada no óleo de cacai. Sim, o que era bom ficou melhor. O que era bom ficou melhor. Mas ele pode ser incorporado em cremes, ele pode ser posto, só ele, ele pode ser usado igual. De repente, eu pego o meu hidratante usual e misturo. Isso, o que a gente diz às vezes pras pessoas que querem passar no corpo. Pega o hidratante, pega uma gotinha do óleo e mistura na mão e passa no corpo. Consegue ter o mesmo efeito. Sim. Que tem no rosto. No rosto ele pode ser passado só ele. Tá. Ele pode ser passado em cima da mancha, em cima da cicatriz, bem em cima. Pra poder ter essa potência de ação, de regenerador celular. E elas são as linhas de expressão. Ele ajuda. Ele não é específico pras minhas expressões. Sim, mas ele também tem. Mas ele tem. Como ele trabalha, como a vitamina F dele trabalha com colágeno e elastina, ajuda bastante a dar essa firmeza de pele. E outra coisa que é muito interessante, Carmen, tem um estudo mostrando que ele trabalha em estria. Porque a estria quando tá abrindo durante a gestação, ela coça. E ele faz essa sensação de coceira passar, ele vai já hidratando e já vai tratando essa estria também. Muito legal, hein, Karen? Então, ele é um olho super completo. A gente quis trazer pra vocês porque ele tá em voga agora por ser todo esse potencial. A gente ou quem acompanha os Instagrams que falam de beleza, de bem-estar, realmente ouve falar que só se fala nisso, não é, Karen? Só se fala em olho e na cara. E a matéria pura tem. A matéria pura orienta você a usar. Porque isso é super importante a gente ter essa orientação, né, Karen? Saber como usar, onde usar e como potencializar o efeito, né? Com certeza. Até porque a matéria pura é composta somente por farmacêuticos. Então, a gente tem ali uma opinião muito séria e muito responsável, né, Karen? A nossa ideia é sempre cuidar de vocês, né, Karen? Sempre, né? E sempre com novidades. É claro que semana que vem a Karen tá aqui conosco. Então, ó, não espere chegar semana que vem. Adquira já o seu óleo de cacai. Porque se a matéria pura falou que é bom, ele é bom e a gente confia 100%. Pode confiar. Semana que nem tem mais.